Olá pessoas, o assunto de hoje é Efeito Mandela. Esse assunto me foi sugerido por um inscrito do canal, o Jefferson Lucas. Obrigado Jefferson, achei o assunto interessante, vou fazer o vídeo. Em primeiro lugar, o que é Efeito Mandela? Efeito Mandela é um fenômeno que foi descoberto por uma entusiasta de questões paranormais, estudos paranormais, chamada Fayona Bluck. Ela se deu conta de que ela mesma era vítima do Efeito Mandela. De que maneira? Ela, como um grupo de outras tantas pessoas, acreditavam piamente de que Mandela havia morrido na cadeia nos anos 80. Não é verdade. Mandela faleceu em casa em 2013. Mas não era essa a memória que ela tinha e nem que outras tantas pessoas tinham. E algumas dessas pessoas ainda iam mais longe. Elas iam ao requinte de afirmar que tinham na memória lembranças da transmissão do funeral do Mandela nos anos 80. Algo que jamais aconteceu. Quando se deu conta disso, e se deu conta de que haviam outras situações parecidas, ela batizou todas essas situações de Efeito Mandela. E foi o nome que ficou. Portanto, o Efeito Mandela é basicamente quando um grupo de pessoas esquece completamente que um evento aconteceu ou lembra dele de maneira muito diferente do que ele realmente foi, confundindo eventos, datas, até pessoas que não participaram da situação. Eu resolvi fazer uma pequena listinha, um pequeno apanhado, com alguns dos Efeitos Mandelas mais conhecidos. E acho que a diversão desse vídeo vai ser vocês me dizerem em qual deles vocês caíram. Se vocês caíram em algum desses Efeitos Mandelas. Eu suspeito que caíram sim, suspeito que muita gente já foi vítima do Efeito Mandela em alguma situação e simplesmente nem sabia disso. As duas primeiras situações que eu vou contar envolvem a famosíssima franquia Star Wars. Eu, por exemplo, fui vítima desse Efeito Mandela. Porque aquela famosa cena, a cena épica da luta entre Darth Vader e Luke Skywalker, Muita gente, entre elas eu, tem como lembrança que o Darth Vader fala para o Luke. Luke, eu sou seu pai. Isso não aconteceu. O que o Darth Vader fala é, não, eu sou seu pai. De onde eu tirei essa memória do Luke, eu sou seu pai, eu realmente não sei dizer. Não tenho ideia, mas é a memória que eu tinha e é uma memória errada. É o Efeito Mandela. A mesma franquia tem outro Efeito Mandela que eu sou capaz de apostar que atingiu mais gente até do que o do Luke. Que é o robôzinho C3PO, que todo mundo conhece. Eu também fui vítima desse Efeito Mandela. Porque a maioria das pessoas que eu consigo lembrar, com quem eu conversei, eu fiquei pensando nisso quando eu pesquisava o vídeo. A maioria delas, se você perguntar, vai dizer, ah, o C3PO é o bonequinho, o robôzinho dourado, todo dourado. Ele não é todo dourado, ele tem uma perna prateada. E a maioria das pessoas não tem lembrança dessa perna. A maioria das pessoas nunca notou. Isso foi apagado da memória delas. É o Efeito Mandela. Mas há efeitos Mandela em coisas mais sérias, digamos assim. Como, por exemplo, do homem tanque. Uma denominação que deram para esse sujeito. As pessoas devem lembrar, alguns de vocês pelo menos talvez lembrem, daqueles protestos que teve na Praça da China, em 1989. Chuanaman, na Praça. Eu acho que é esse o nome. Um senhor, um rapaz, ficou muito famoso, conhecido no mundo todo. Conhecido e, ao mesmo tempo, não conhecido, porque ele nunca foi identificado. Até hoje ninguém sabe quem ele é. Mas a imagem dele rodou o mundo, porque ele sozinho se postou em frente a uma coluna de tanques e deteve essa coluna de tanques. Impediu que eles avançassem. Pois bem, muita gente pelo mundo, pelo mundo todo, afirma, jura, que viu esses tanques avançarem sobre o rapaz e o esmagarem. Isso não aconteceu. Jamais aconteceu isso. Ele nunca foi identificado, mas ele também não morreu. Isso é efeito Mandela. Essa memória que as pessoas têm de algo que não existiu. Também é efeito Mandela, curiosamente, o primeiro Oscar do Leonardo DiCaprio. Ele ganhou seu primeiro Oscar em fevereiro de 2016, depois de tanta expectativa, que todo mundo queria que ele ganhasse um. Eu, particularmente, não. Mas um monte de gente queria. Mas, bem, muita gente tem a absoluta convicção de que ele tinha ganhado esse Oscar muitos anos antes. Inclusive, lembravam de detalhes da cerimônia que ele teria ganhado. Mas ele não ganhou. Ele ganhou em 2016. É o efeito Mandela em ação. O efeito Mandela também abrange um outro ator muito conhecido, Patrick Swayze. Muita gente deve lembrar dele, de muitos filmes. Um cara que dançava. Patrick Swayze morreu em 14 de setembro de 2009, depois de sofrer muito tempo com um câncer no pâncreas. Pois, para muita gente, ele não morreu. Ele conseguiu se recuperar da doença totalmente e superou isso. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Ele morreu. Mas o efeito Mandela ali se fez presente de novo. O efeito Mandela também tem umas coisas que eu considero que chegam a ser até muito engraçadas. Por isso, eu separei o próximo caso. Um monte de gente aí deve lembrar daquele jogo Monopoly. Tem aquele senhorzinho de cartola, que é o mascote. O Monopoly, na tradução livre. Um jogo muito conhecido, muito famoso. E se vocês perguntarem para muita gente, eles vão dizer que o mascote é um senhorzinho de cartola com um monópolis. Ele não tem monópolis. Ele nunca teve um monópolis. A imagem do senhorzinho de cartola com um monópolis é efeito Mandela. Ele jamais teve. É estranho, né? De onde as pessoas tiram isso? No último caso, também é efeito Mandela. Envolve uma das pessoas mais conhecidas do mundo todo, principalmente para os católicos. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa morreu em 1997. Ela foi canonizada 19 anos depois. Mas muita gente jura que ela foi canonizada ainda nos anos 90. Ou seja, ela teria sido canonizada enquanto ainda estava viva. Algo que já não tem precedentes. E há ainda os que vão mais longe. Os que afirmam, inclusive, lembrar qual foi o Papa que deu início a esse processo. Que seria o João Paulo II. Nunca aconteceu. É efeito Mandela. Ela foi canonizada apenas 19 anos depois de sua morte. Então, essa lista acaba aqui. Como vocês podem ver, é uma lista grande. Tem um monte de coisas. Inclusive, eu fico pensando em quantas coisas eu ainda acho que sei como aconteceram e talvez não tenham acontecido como eu lembro. Talvez seja um efeito Mandela. Tem um monte de histórias curiosas que talvez seja um efeito Mandela. Como, por exemplo, o famoso conde de Saint-Germain, que tanta gente jura que viveu séculos. Não seria ele um efeito Mandela também? Talvez ele possa ser tema de um próximo vídeo. Eu estou pensando nisso. Um abraço a todos. Quem gostou, curte. Compartilha, por favor. E deixe aí nos comentários se vocês foram vítimas do efeito Mandela em algum dos casos que eu citei. Um abraço.